É o pó, é a pedra, é o fim do caminho É o reto de flor, é o morro sozinho É o cabelo divino, é a vida do sol É a noite, é a morte, o laço é o sol É o lado do mundo, é o amor É a pedra, é a pedra, é a pedra É a madeira de pê, como barriga cera É o mistério profundo, é o que eu não queria É o vento ventando, é o fim da ladeira É o fim que eu não me faz cantar, é a chuva, chovendo É o meu sangue, é a pedra, é a pedra, é o fim da dança É o pé, é o chão, é o mar de estrapeira Saindo na mão, é a pedra, tiradeira Uma árvore do céu, uma árvore do chão É a meia, é a minha fonte, é o que eu não queria É o fim do doce, é o fim do caminho No resto de sol, é o fogo sozinho É a terra, é a terra, é a terra É a mão, é o meu sangue, é a pedra, é o meu sangue É a pedra, é o meu sangue, é o meu sangue É o peixe, é o gesso, é a prata brilhante É a linda manhã, é o chão cheirando É a manhã, é o dia, é o dia, é o filho da minha cara É a gás, é o de uma, é o seu mestre É o gás, é o meu sangue, é a mão, é o meu sangue É o seu ame, é a cabeça, é a memória É o passo, eu acho que o salmão Eu mexo no dia quando não 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 é A manhã são as águas de mar e o chão é Começa de virar seu coração É o meu coração, é o teu, é o meu, é o meu Espinho no erro, o forte no pé São as águas de mar e o chão É a promessa de vida no seu coração É o meu, é o teu, é o seu É o resto de todo, é o meu sozinho É a paz, o que eu sinto é o meu É o meu, só tem uma feliz lição São as lágrimas de nosso Queixando no dedo É como essa adipida pro seu coração Aoião, data, Rio, fields Queixo,hm, Hino, água, Hino, peda Oito, marchas São as lágrimas de nosso Queixando no dedo É como essa adipida no teu coração Tchau!